E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o Curso de Guitarra Online e hoje eu tenho uma pergunta O que fazer quando não se sabe o que tem que fazer? Por que eu fiz essa pergunta pra mim? Porque eu lembrei da primeira vez em que eu fui tocar em público A pessoa errou que estava cantando comigo Eu fui acompanhar alguém que ia cantar e a pessoa errou a letra, enfim, inverteu os momentos lá, enfim, a ordem da música E aí o que aconteceu? Eu estava tocando, eu estava tocando E ela errou e eu simplesmente travei, travei, eu não só sabia esses acordes aqui e nem tocava com palheta, enfim, eu travei e parou Não toquei mais a música, enfim, ficou aquela situação chata, né, todo mundo percebendo que eu era iniciante Mas aquele olhar, pô, o cara sobe lá e toca errado, que coisa feia, fica feio mesmo, não adianta, né Mas qual o conselho que hoje eu, Daniel Sherman, daria pro Daniel Sherman lá de 1995? E isso daí eu vou falar que foi o seguinte, foi bem difícil pra mim, pra falar a verdade Quase que eu desisto da música, eu ia largar o violão, enfim E teve mais uma outra situação que eu também fiquei muito constrangido e quase que eu desisto também Mas eu não desisti, não adiantou Então, o conselho é o seguinte, primeiro conselho, se inscreve no canal Se inscreve no canal, porque o canal chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal aqui Que é um booster da Tony Box, mas ele tem um drive muito legal E é legal mesmo, não estou mentindo não Eu não sou pago pra fazer isso daqui não Então é um drive bem legal que tem nele E eu já estou me adiantando, quando chegar aos 100 mil inscritos eu vou sortear esse Crybaby aqui É original, original mesmo, não é cópia não, é o Crybaby Então vamos se inscrever aí no canal, galera Vamos se inscrever no canal, que quem ganha aí muito mais do que eu são vocês Mas o conselho que eu daria é o seguinte No momento em que bater aquela situação, aquele imprevisto O conselho é o seguinte Errou, tipo, começou lá, deu a nota, era pra ela começar E ela errou Aí, eu estou falando da minha situação Na hora, vai bater o nervosismo, tu vai olhar pra pessoa Isso foi o que eu fiz, eu olhei pra pessoa, já travei Depois eu olhei pro público, travei mais ainda Eu fiz igual o Chaves, igualzinho o Chaves Travei realmente Só que nesse momento, ao invés de eu olhar pra pessoa E olhar pro público Eu vou olhar pro meu instrumento Por quê? Era pra eu ter feito isso aqui, ó Então, claro que isso depende de experiência, enfim Mas é o conselho que eu daria Para, errou Olha pra cá Olha pra cá Para E aí lembra Do momento que tu conseguiste tocar essa música inteira No teu quarto Sozinho Sem errar E aí tu vai Vem pra cá pro teu instrumento Não, errou Já passou Então vamos lá Três, quatro E se fecha aqui Isso eu estou falando pra iniciantes Pra aqueles que estão começando a tocar E vai embora Na música Aí Tu tá fazendo a tua parte Porque trabalhar em equipe É trabalhar Cada um fazendo a sua parte Então A tua parte é tocar a música A pessoa errou Mas olha o dela Já foi Tu tá ao vivo Tá no público lá Então o público não tem Não tem Culpa disso E nem tu tens culpa De que a pessoa errou Então Errou Aconteceu o imprevisto E aí tu pensa isso daí Então, por exemplo Num solo Que nem ontem Tinha um solo que eu tinha que fazer E me deu um branco Eu sei que o solo começava assim Eu sei que quando chegou nessa parte final Que me deu um branco Me deu um branco E me deu um gelo na hora Só que eu lembrei disso Nesse conselho mesmo Que eu tô dando aqui Aí eu peguei Eu vi que eu ia errar E eu falei Não, não vou errar Peraí Eu lembro que eu passei essa música Consegui cair na nota Porque na hora eu percebi Que eu já ia errar Se eu olhasse pro público Se eu olhasse pra cantora Eu ia errar Com certeza Então eu peguei Me fechei aqui Concentrei Pai E consegui acertar as notas Então isso daí Funciona Ajuda É uma coisa de Uma autodisciplina Um jogo psicológico mesmo E que tem que ser feito Porque subir no palco Não é fácil Beleza gente Então é isso daí Não se esquece de se inscrever De dar o joinha De ativar o sininho Um monte de coisa pra fazer Se inscreve Dá o joinha Ativa o sininho Compartilha E olha também O link do curso de guitarra online Que é curso de guitarra online.net Dá pra falar comigo E tem meu suporte Tem material de apoio Tem whatsapp Tem um monte de coisa E tem obviamente Os módulos dentro do curso É isso aí gente Um abraço E te espero No próximo vídeo E também te espero Dentro do meu curso Beleza? Vamos aprender a tocar guitarra Tchau, tchau Tchau